Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não estivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume? Lembra que era desse nível meu ciúme Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração te pede, minha cabeça aprova Coloca a língua na minha boca, faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados, ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados, ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Quebra minha promessa Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume? Lembra que era desse nível meu ciúme Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração te pede, minha cabeça aprova Coloca a língua na minha boca, faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados, ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados, ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso quebra minha promessa Nós dois suados, ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso quebra Mas dois suados, ar-condicionado pra gente se amar Sem pressa Quebra minha promessa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso quebra minha promessa